O governador Renato Casagrande reuniu a imprensa no Palácio Anchieta para divulgar o documento final do Plano Estratégico da Administração Estadual. Construído por secretários, subsecretários, diretores e técnicos de todas as áreas da administração, o plano contém os principais programas, projetos, investimentos e ações do Governo do Estado para os próximos quatro anos. O Planejamento Estratégico 2011-2014 é um instrumento interno de trabalho do Governo, mas também será tornado público. O documento será disponibilizado a entidades da sociedade civil organizada para o acompanhamento das ações do Governo. Utilizando uma ampla base de dados dos seminários regionais da Fundação Mangabeira, do documento ES 2025, do Instituto Jones dos Santos Neves e até do IBGE, o plano traçou um diagnóstico completo do Estado, as potencialidades e os desafios. As prioridades são os setores sociais, saúde, educação e segurança e ainda a geração de conhecimento com tecnologia para que o crescimento econômico que se verifica no Espírito Santo seja mais e melhor distribuído pelo território. A área tecnológica, da transformação de uma sociedade como nós vivenciamos hoje para uma sociedade do conhecimento. Para isso, projetos estão sendo implementados na direção de termos uma rede, por exemplo, de fibra ótica em toda a região metropolitana. Nós já vamos inaugurar e colocar em operação a de Vitória, mas queremos estender isso primeiro para a Grande Vitória e depois para todo o Estado do Espírito Santo. Vamos fazer e executar projetos que consolide os avanços que nós conquistamos e, ao mesmo tempo, que a gente aumente a velocidade na implementação desses projetos. Então, são áreas sociais, são as áreas sociais que vão receber a maior parte dos recursos. Área de educação, área de saúde, área de segurança, área do enfrentamento e redução da pobreza. São essas áreas que já estão recebendo e vão continuar recebendo a maior parte dos recursos no nosso Estado. Obrigado.